Boa tarde pessoal de Quintão, de Palmares do Sul Como prometido a gente está aqui com o prefeito Estamos aqui com o secretário de obras Nenê Para o prefeito falar um pouquinho do projeto Que está sendo enviado para a Câmara Dos vereadores da obra do Quintão Então viemos aqui conversar com o prefeito Para tirar algumas dúvidas E o prefeito vai esclarecer o verdadeiro valor Aproximadamente que vai ser investido E verdadeiramente qual a obra que vai ser feita Então a palavra está para o prefeito Paulo Lange agradeço por ter me recebido aqui Junto com o secretário de obras Que é o nosso pedido E esse vídeo vai esclarecer toda essa obra Toda essa estrutura para o pessoal de Quintão Com a palavra do prefeito Queria agradecer a toda a comunidade do Quintão E agradecer ao Cleiton que veio aqui Se mobilizou E veio conversar com a gente E ele junto com isso Ele trouxe uma série de problemas também E de demanda também Que nós estamos atendendo o Cleiton também E uma delas aí é a questão das máquinas Para fazer uma geral no Quintão Depois de toda essa água E com certeza Cleiton E toda a comunidade Pelo pedido do Cleiton Amanhã mesmo Já vai uma escavadeira Dois caminhões Uma reta Para o Quintão Para que nós possamos Atender o distrito E queria também dizer Que nós estamos sim Atrás De um financiamento Onde nós vamos iniciar o projeto de canalização Da Avenida Esparta Que até hoje o grande problema foi No Quintão não ter nenhum cano de rede pluvial A primeira rede pluvial que existiu Foi a da Avenida Bancários Não é de 300 mil Como alguns vereadores falam É de quase 800 mil reais E nós vamos asfaltar E canalizar a Esparta lá Quase 800 metros aproximadamente Uma obra tão necessária Que vai possibilitar Que nós consigamos E continuamos com a canalização na Esparta Para parar de... Essa canalização é exatamente Para tirar os pontos de alagamento Das ruas que vêm das quadras acima Sim, sim, sim E nós largar Colher de 10 em 10 quadras Colher e fazer uma canalização Até o final da quadra A Para que essa água saia canalizada Isso vai possibilitar Que nós já vai secando também a quadra A E a gente também é uma obra de suma importância Porque senão nós vamos ficar até janeiro Sem condições aí de tapar os buracos no Quintão Porque a gente não tem mais merdas esse ano Esse ano não Esse ano não E por que esse financiamento também? Por que que tem outras pessoas contra? Que eu quero que vocês do Quintão vejam Porque tem pessoas que não querem que a gente invista 800 mil reais na praia do Quintão Tem pessoas que foram contra também a pavimentação da Avenida Bancários também E a gente investiu Então a gente está pedindo que vocês falem com seus vereadores aí Para que eles larguem as vaidades políticas de lado E que pensem na comunidade do Quintão Na comunidade de Palmares Que também tem pontos aqui que estão embaixo d'água também Que vocês possam pensar E eu acho que realmente aí Os vereadores deveriam se espelhar aí No morador Cleiton aí Que vem aqui, conversa com o Executivo Solicita algumas demandas E com certeza sempre vai ser bem tratado por mim E pelos meus secretários Eu acho que esse era o papel que os vereadores Deviam estar fazendo Lutando por recurso pro Quintão E não mandando embora esses recursos Porque eles dizem que vai ficar endividado o município Não Se eu tirar três secretários e dez cargos de confiança Eu já pago a prestação do empréstimo Se precisar Então outra pergunta que eu faço também Quando não tinha nenhuma dívida Palmares do Sul E hoje só tem duas prestações da Bancários O resto já está pago Então a Bancária do Quintão Só tem mais duas prestações Uma está sendo paga agora Vai ficar só mais uma prestação Então para o ano que vem A gente não tem mais de tempo a Bancários Nada, nada, nada Foi feita uma avenida linda Que está lá toda drenada E no momento que nós drenar a Esparta Nós vamos terminar com muito problema Que a gente tem hoje no Quintão E por que que nunca foi feito antes Uma obra que nem a Bancários E que nem nós vamos fazer na Esparta Que não tinha dívida nenhuma no município Então eu quis dizer que não adianta Nunca o município vai ter condições De fazer uma obra Investir 800 mil reais Numa única rua Por ano Então certamente isso aí é uma obra muito importante A gente pede vocês da comunidade do Quintão Que aí escutem o seu Cleiton Mota Que ele vai passar para vocês outros detalhes E a gente fica muito agradecido Com a compreensão O nosso secretário de obras Nenê Nosso braço direito aí Amanhã Venho aqui agora Já solicitar Para levar esse maquinário Para o Balneário do Quintão Para nós atender A todos os munícipes Lá do Distrito do Quintão Falem com seus vereadores Por favor Porque tem mais de 50 municípios Esperando Que essa verba vá para o município deles Hoje de manhã também O Nenê Teve no No Minha Casa Minha Vida Nenê Foi um pedido também Que nós fizemos ontem Ele atendeu também Ele já deu Uma boa Duma melhorada No Minha Casa Minha Vida Vai voltar lá Não sei Vai voltar Voltar lá amanhã E a partir de amanhã Tu já está com as máquinas Fazendo as coisas Do Quintão Se quiser falar alguma coisa Sim O prefeito Junto com o prefeito O planejamento A gente fez um planejamento Amanhã As máquinas chegam lá Que a demanda Pede Pede urgência O Quintão Ficou numa situação difícil E o senhor Eliseu O Pires O Monteiro Também está dando Uma mão para nós Lá com o maquinário Da Secretaria da Agricultura Então a gente está chegando Com a escavadeira Com a escavadeira Com o prefeito Falou E temos lá aberto Para conversar com a comunidade Aquelas demandas Que a gente possa resolver De imediato Lá no Quintão Para dar melhorias Lá para o pessoal Então assim pessoal O que eu prometi Eu estou cumprindo Eu vim aqui Conversei com o prefeito Estamos tirando As nossas dúvidas Agora depende Dos nossos vereadores Nós de Quintão Precisamos dessa obra Nós de Quintão Precisamos de todo Investimento Que vai para Quintão Como o prefeito Mesmo agora falou A bancada está sendo paga Até o final do ano Então os empréstimos Que por algum motivo Poderiam deixar a obra de lado Esses empréstimos Estão sendo sanados Então vamos ter Vamos ter consciência Tem muita gente precisando Dessas obras em Quintão Se vocês forem ver Aquela rua ali Do lado do banheiro Só aquela rua está lagada Então essa obra Vai ajudar muito Aquilo dali Então vamos pressionar Os vereadores sim Vamos pressionar sim Que nós precisamos Polon, Adhemar Nós queremos Essa obra sim E vamos estar na Câmara sim Reivindicando essa obra Muito obrigado E até a próxima